Você vai saber tudo sobre a família Honda CRF 450 e 250. A Honda lançou a família CRF 450 e 250 para 2020. Os modelos atendem todas as modalidades do off-road, motocross, rally e enduro. São três as versões equipadas com motor de 450 cm³ de cilindrada. O CRF 450X, CRF 450R e o CRF 450RX. E duas de 250 cm³ de cilindrada, que são as CRF 250R e CRF 250RX. Para 2020, a principal novidade técnica é a introdução do HSTC, Honda Selectable Torque Control, nas CRF 450. HSTC significa Honda Selectable Torque Control, que funciona associado ao HRC Launch Control. Sistema eletrônico de largada selecionável em três níveis. O primeiro é o Mud, que é lama. O segundo é o Dry, seco, básico. E o terceiro é o Dry, expert e com o EMSB, Engine Mode Select Button, que regula a emissão de potência entre standard, smooth, suave ou agressivo. O HSTC atualiza, minimizando o deslizamento da roda traseira quando sob efeito de forte aceleração, adequando a tração ao nível máximo, ideal para a mais eficaz progressão e ganho de velocidade. Sistema que proporciona uma notável elevação da capacidade de transmitir a potência do motor de, ao solo, da mesma forma possível. Disponíveis em pré-venda até o dia 15 de setembro, os modelos chegarão em momentos distintos ao público com preços públicos sugeridos de CRF-250R, R$ 41.402,00, CRF-250R, R$ 42.830,00, CRF-450R, R$ 44.460,00, com chegada em setembro de 2019, CRF-450R, R$ 45.482,00, com chegada em novembro de 2019, e a CRF-450R, R$ 45.890,00, com chegada em outubro de 2019.